Caras residentes da mansão, hoje vou compartilhar um pouco do processo de design das skins da primeira essência da vigésima primeira temporada. Gostaria de começar pela Dancer, pois essa é a primeira vez que ela recebe uma skin A na essência. Seu papel era representar a intoxicante tentação das fontes termais. Seu roupão expressa a clássica elegância da época da antiga Grécia, um balanço entre sensual e descontraído. Sua caixinha de música foi substituída por uma vela perfumada, com a forma de um corpo humano derretido, fazendo alusão ao destino daqueles que se entregam à sauna. Os designs que foram feitos para o Wax Artist são de veras interessantes para mim. Seu roupão claramente expressa seu gosto elegante, mas ao mesmo tempo contrasta com a figura conspícua da sua irmã no ombro. Isso gera um sentimento de estranheza para aqueles que se deixam levar pelas fontes termais. Eu gostei muito de como eles estavam tentando incorporar uma cauda de sereia na perna de cera. Porém, isso foi retirado no produto final, a fim de se misturar melhor com a perna do seu irmão. E por fim, quem todos esperavam? O professor Lutino. Esse tema foi escolhido justamente em uma tentativa de ampliar a história do personagem, o retorno para a origem da evolução da vida. O Deus do Vinho representa a quebra do raciocínio lógico e uma busca pelos seus desejos primais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como já falei, é bastante interessante ver como as skins de Identify são concebidas. E dessa forma eu encerro o vídeo. Mas eu vejo vocês muito em breve. Até logo.